O material exclusivo, a gente já abre o SBT Rio de hoje, denúncia envolvendo o braço direito do prefeito de Itaguaí. O segurança do secretário de ordem pública, Nissan Cesar, é acusado de agredir e ameaçar uma família inteira. O Caio Alex entrevistou as vítimas que registraram queixo na delegacia e fizeram o exame de corpo de delito. Vejam. Nesse vídeo, é possível ver o desespero da bombeira civil de Itaguaí, Alessandra Severino, depois dela ter sido agredida na Praça de Piranema, na Costa Verde. Ela chora e grita muito, afirmando que a mão foi machucada. 24 horas depois da confusão, na mão dela ficaram as marcas da violência. Unha quebrada, dedos levemente inchados. Segundo Alessandra, as lesões foram causadas por chutes, socos e até coronhadas. Os autores do crime... O segurança do Nissan, ele agrediu a gente porque nós fomos em defesa do meu irmão, porque ele estava espancando o meu irmão, dando coronhadas. O secretário de Ordem Pública, Nissan César dos Reis Santos, é braço direito do prefeito de Itaguaí, Carlo Bussato Júnior, o charlinho do MDB. A vítima esteve no Instituto Médico Legal de Campo Grande, para fazer exame de corpo de delito. Vim fazer porque eu levei duas coronhadas, uma na mão e uma no ombro, do segurança dele, que segundo informações, é policial militar do boto. As agressões foram postadas como forma de denúncia nas redes sociais. Essas fotos foram tiradas no local, na Praça de Piranema, onde ocorreram as agressões. Além de Alessandra, outras quatro pessoas foram agredidas. Duas são mulheres, entre elas a mãe da bombeira civil, que tem 65 anos. Essas fotos mostram os vestígios. Falta de respeito, né, com os idosos, com as crianças também, que estavam, uma criancinha pequenininha, ali com o Paulo. O que estava agredindo veio e me deu um soco por trás. Vocês todos foram espancados? Sim, todos. Até a mulher? Até a mulher. O Nizam, principalmente, me engravatou, o outro, na covardia, veio e me deu um soco. A gente chegamos para conversar com ele, que ele falou que ia apreender nossos animais aqui. E o segurança dele começou a agredir a gente, com socos e chutes. A confusão aconteceu por causa desses jardins, com pilheus que foram implantados em vários cantos do município. De acordo com a lei orgânica de Itaguaí, não se pode colocar nada nas calçadas que possam obstruir a passagem das pessoas. Principalmente por causa de cadeirantes e idosos que passam pela região. Aí a família aqui deste local foi reclamar com o secretário de ordem pública, justamente por causa do canteiro com pneus instalado aqui na região. Aí houve a confusão. O caso foi registrado na delegacia de Itaguaí na noite desta quarta-feira. Nossa equipe esteve na prefeitura do município, que fica a 69 quilômetros da capital. Fomos atrás de respostas, atrás do secretário, mas não fomos recebidos. Alessandra já fez a denúncia das agressões no Ministério Público. A Comissão de Direitos Humanos da LERJ também entrou no caso e apura a conduta do secretário de ordem pública de Itaguaí, Nissan Cesar. Em nota, o secretário de ordem pública esclareceu que havia pessoas usando o espaço público como privado. Disse que eles estiveram no local para ver melhorias para a Praça de Piranema. A nota afirma que uma das pessoas que estava com o secretário foi agredida verbalmente e sofreu desacato. E que tudo foi registrado na delegacia de Itaguaí para ser apurado. Ele é do Estado, ele está para proteger. Então se ele está ameaçando a gente, porque desde o momento que ele sacou a arma, ele está ameaçando todos nós. Então quem nos garante que amanhã ou depois nós não vamos sofrer retaliação? Independentemente do contexto, do enredo dessa história, uma coisa é clara. Se houve agressão verbal, se o tumulto começou porque as pessoas estavam ocupando espaço público e daí é claro que a secretaria tem que agir, espaço público é público, não é privado. A partir do momento que há agressão física, morre tudo o que está atrás. São dois pontos aí. Primeira coisa, agressão física, violência, polícia, delegacia. É crime, é caso de polícia. Outro ponto, a posição em que o secretário está. É um secretário, ocupa um cargo público. Tem uma outra questão a ser investigada aí. A conduta desse secretário e de quem trabalha com ele. São dois pontos nessa história toda, independentemente, volto a falar, se quem estava com a razão na discussão entrou porrada, perdeu a razão. Ainda mais de um agente público ou pessoas ligadas a um agente público, Bárcia. Perfeito, ainda mais uma idosa ali sendo agredida. Criança, idosa, gravata, porradaria. Eu acho que o que menos importa nesse contexto... É o porquê. É o porquê. O que menos importa é o porquê. O fato é gravíssimo, né? O próprio, a municipalidade agredindo cidadãos, quer dizer, idosos, isso é gravíssimo, isso tem que ser apurado, assim, fez muito bem na delegacia, tem que ser apurado. E de novo Itaguaí aí nas páginas policiais. De novo, mais uma vez, Itaguaí, que a gente tenta de alguma forma, juro pra vocês, ninguém aqui só quer ver o oco, não, ninguém aqui só quer ver o lado ruim, mas Itaguaí, Itaguaí ultimamente é o setor de pautas do SBT Rio e parabéns ao Caio Alex, vou falar aqui a real que acontece. Caio Alex já tinha feito o trabalho dele aqui no SBT Rio, ficou sabendo dessa história, pegou as coisas dele, pegou o Jadson, que mora lá na Zona Oeste também, e foram correndo pra checar essa história. Olha, não importa quem tinha razão, é óbvio que utilizar o espaço público, como foi a denúncia, como teria começado tudo isso, como espaço privado é errado. Pessoas também que usam, aqui no Rio de Janeiro é muito comum, que pegam a rua pública, colocam guarita e fazem de lá como se fosse, na Barra da Chuca tem muito, como se fosse condomínio fechado, tá errado. Mas, a partir do momento que você, como agente público, você tem que dar o exemplo. Numa discussão como essa, você não pode nem xingar, você tem que agir da forma correta, com o protocolo, pra que não chegue e não evolui nisso. Quanto mais você agrediu uma família toda? Exatamente. Se tinha razão, perdeu completamente, perdeu completamente. E o exemplo sempre vem sempre de cima. Aqui no Brasil, o negócio parece que não entende que o exemplo vem sempre de cima, né? Que crime é esse, Bárcia? Falando na parte da delegacia, a parte criminal. Olha, primeiro que se tem um idoso agredido ali, tem crime de estatuto do idoso. Que tem o estatuto do idoso, né? Lesão corporal e, pelo que foi narrado ali, até ameaças, né? Então, uma série de crimes cometidos. Se for um agente público, pode responder até por abuso de autoridade. Então, é um fato que tem que ser levado à delegacia, tem que ser apurado, a responsabilidade, porque, pela matéria aí, o que se nota é que houve realmente um abuso. Se estava certo, abusou da sua autoridade. Lembrando que o SBT Rio, o Bárcia lembrou muito bem aqui a questão de Itaguaí estar sempre nas pautas, e o Humberto está me falando, a gente já fez uma reportagem especial aqui no SBT Rio, uma série sobre Itaguaí, corrupção, imoralidade, a gente volta a ressaltar nepotismo, a gente volta a ressaltar, a última reportagem que a gente viu aqui, Bárcia estava comigo, uniformes sendo queimados, enquanto crianças têm que comer banana, água e não tem uniforme nas escolas. Falando uma coisa só, a única emergência, a única emergência que existe na cidade, fechada por falta de médico, sem insumo, a gente agora quer saber qual é a medida, qual é o Ministério Público, fiscalização, ninguém... A gente mostra, mostra, mostra e tudo continua como se fosse maior normalidade, não acontece nada, a gente é claro que nunca vai cansar de mostrar, mas será que a autoridade que tem que fiscalizar e tomar uma medida efetiva, porque o cara que está lá, quem está fazendo besteira, não vai falar e falar, olha só, porque em outro país seria assim, né, país sério, mas a gente vive num país da piada, né? Olha, eu estou tendo suspeito disso, estão me acusando disso, minha gestão está aí, vou entregar meu cargo? Não. Então, cabe ao Ministério Público, cabem autoridades a fazer alguma coisa, chacoalhar, a impressão que dá que vocês não fazem nada, a impressão que dá que a gente como imprensa mostra, mostra e a gente vai continuar mostrando, mas qual é, qual é o próximo passo? Porque a gente como imprensa, a gente tem um papel importantíssimo de fazer a denúncia, mas fiscalização, poder efetivo da caneta a gente não tem, quem tem são vocês, vocês não fazem nada, precisa acontecer mais o quê? O que vocês estão esperando para acontecer? Tudo, setor de educação, saúde, setor de pulo, e tudo já aconteceu nessa cidade, ninguém faz nada, realmente nada, vocês não estão fazendo nada até agora. 11h59, faltando um minuto para o meio-dia.